Por que ficar mais rápido se não for para competição performance? Diogo, é uma melhora no seu VO2, que também está relacionado com a melhora da velocidade, a melhora da sua capacidade respiratória, isso você ficando mais rápido, digamos assim, porque fica mais rápido do que o quê, né? Mas um maior VO2, ele está ligado a uma menor prevalência de doenças mentais nas idades mais velhas. Está correlacionado também a uma melhor proteção cardíaca, tá? Alguns estudos já vieram com esse viés demonstrando isso sobre a melhora no VO2 e a saúde, beleza? Então, um VO2 mais elevado também leva a crer que você vai ter uma vida um pouco mais saudável, tá? Pelo menos é isso que demonstrou. Então, dentro dessa provocação, Diogo, essa é uma coisa interessante. É você estressar o seu organismo, né? Buscando ficar mais rápido, dando o intervalo correto para ele e assim você ganha em saúde. Não necessariamente só ganhar velocidade, beleza? Ótimo! Vamos para a próxima. Até porque a competição não é só em prova, né, André? A competição é com a gente mesmo de querer melhorar cada etapa. É, cara! Hoje eu já estava pensando, sabe, Vivi? Estava pensando, né? Porque quando vencer ou perder, tanto faz, né? Eu acho que já acabou a brincadeira, né? Se para você perder ou vencer, tanto faz, aí você vai fazer o quê? Você luta pelo quê? Pelo que você está lutando na corrida? É para ficar mais rápido? É para ficar mais distante? Para que você se levanta todo dia? Contra o quê que você está lutando? A gente está lutando contra alguma coisa? A gente está numa batalha? Então, eu acho, eu acredito que a gente tem sempre que buscar alguma coisa, um objetivo, vencer dentro do nosso objetivo. Matar esse leão de cada dia, da nossa vontade, do nosso desejo, né? Do realizar, do... Dá um sentido para a nossa vida. Dá um sentido para a nossa corrida, né? Então, é bem por aí. Você está perdendo ou vencendo de você mesmo. Mas a partir do momento que você já não está nem aí mais para nada, isso é complicado. É bom buscar um objetivo, é interessante a gente buscar algo que a gente se comprometa. Tem uma frase muito boa que eu gosto do... Uma frase do Kylian Jornet. Aquele ultramaratonista, é um corredor de montanha, por assim dizer, né? É um pica das galáxias aí. Ele sobe e desce o Everest rapidão lá. O recorde é dele, por assim dizer. É que na vida, a vida não é não ter correntes, né? A gente ter essa tal liberdade, como só para contrariar falava, né? É você saber escolher as suas correntes. É você escolher as correntes. É o que te prende, né? Nessa vida. Você está conectado ao quê nessa vida? Você está conectado ao quê na corrida, com a corrida, na busca da sua saúde? O que é que vai te fazer lutar? Ir à frente. Para não ficar parado. Porque a vida é movimento, as coisas estão acontecendo. Se você não lutar, você vai ser vencido. Ou como diria aquele nosso provérbio, né? Camarão que dorme, a onda leva, né? Então, descubra o seu porquê e vamos nessa. Vamos lutar para chegar lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.